Eu me criei na campanha Salacara, de um ventena que não forma É bem assim dessa forma, a lida do meu estado Quando sento minhas garras, firmesito sobre o bombo Não tenho medo do tombo, pois trago a cana charrua Só ouço a perna, alma estriba sobre o basto Pra me jogar sobre o pasto, só que me arrebente as duas Ao trote, mascando o freio Ponte a matala do pango Feito um capaço de tango No tilitar da barbela Um azul e um estalhado Oriundo aqui da fronteira Mostrando que minha bandeira É a tampa verde e amarela Ao trote, mascando o freio Ponte a matala do pango Feito um capaço de tango No tilitar da barbela Um azul e um estalhado Oriundo aqui da fronteira Mostrando que minha bandeira É a tampa verde e amarela Fui criado desse jeito Bem ali a campo fora Gastando o fio das esporas No couro dos aborreados Costumes que identificam A lida que me acompanha Pros encargos da campanha Trago os apeiros sovamos Somesca de proteriço Ao trote largo o apeio Nasci na chuca do arreio Descanso a vida no pasto Simples giro Trago a vivência comigo De a noite cheirando abrigo Veio o curtido dos bastos Ao trote, mascando o freio Ponte a matala do pango Feito um capaço de tango No tilitar da barbela Um azul e um estalhado Oriundo aqui da fronteira Mostrando que minha bandeira É a tampa verde e amarela Ao trote, mascando o freio Ponte a matala do pango Feito um capaço de tango No tilitar da barbela Um azul e um estalhado Oriundo aqui da fronteira Mostrando que minha bandeira É a tampa verde e amarela Vem cá oIncanna Vem cá oNgo e amarela Mostrando que minha bandeira É a parta verde e amarela Vem cá oIncanna E amarela T she cage Vem cá é beijo Vem cá oNgo e amarela Obrigado.